E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui um arroz carreteiro. Recebi um convite especial do meu tio para vir cozinhar nesse forno a lenha dele. E nós vamos fazer nesse disco de arado. Então acompanha aí que eu vou passar todos os ingredientes e o modo de preparo desse arroz carreteiro bem caprichado, do jeito mineiro. Cada um tem um jeito de fazer um arroz carreteiro. Esse é o meu jeito e eu vou passar para vocês. Então vamos lá, né? Com o fogo aqui. Depois enquanto a gente faz, vai preparando as coisas. O fogo já pegou, né? Então usa uma lenha bem fininha aí para dar início ao fogo. Faz uma galinha. E aí o fogo vai bem. Vou usar esse maçaliquinho aqui para auxiliar, né? Tudo bem. Ó, eu vou passar para vocês aqui os ingredientes. Os ingredientes que a gente vai usar para esse arroz carreteiro. Nós vamos usar dois gomos de calabresa, aproximadamente 500 gramas. 500 gramas de bacon. 500 gramas de filé de frango de peito. 500 gramas de coxão mole, pode ser alcatra, pode ser a fraldinha também. Nós estamos usando aqui quatro espigas de milho grande. Três cebolas grandes. Uma cabeça de alho. Nós vamos usar aí mais ou menos seis copos americanos de arroz e pimentinha a gosto. Vamos parar aqui com o milho. Vamos cortar esse milho aqui. Vamos começar a refogar ele. Deixar ele reservado. Que a gente vai colocar ele só no finalzinho. Vai fazer ele na panela de ferro. Vamos cortar o bacon em cubinhos. E aí Se inscreva no canal. Pessoal, a calabresa eu vou cortar em quadradinhos para ficar bom, tamanho bom, não fica grande. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para juntar o olhinho para a gente fazer os demais ingredientes. E aí 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 Olha, a calabresa está quase pronta, agora eu vou juntar todos os ingredientes e acabar de chegá-los. Vai ficar tudo mais uniforme. Caiu até um pedacinho de bacon. Também olha o tanto de carne aqui, estou fazendo comida por reserva. Agora eu tirei o disco, reservei ele aqui, porque está pronto, para acabar de chegar o arroz aqui no fogão além, o arroz branquinho, o milho já está aqui, prontinho. Agora com os ingredientes tudo pronto, no final a gente coloca a cebola e o alho, cebola a gosto, eu gosto bastante de cebola, colocamos três cebolas grandes aqui. Vou entrar com essas três cebolas, fritar e o alho que eu já tinha preparado aqui, amassado, com um pouquinho de sal. Agora com a cebola e o alho fritinho junta tudo novamente, para a gente juntar o arroz agora. Agora é a parte final, a hora mais esperada, é juntar todos os ingredientes. Agora com o arroz cozido, eu vou juntar o arroz para finalizar o nosso arroz carreteiro. Hum, está um cheiro esse arroz, panela de ferro, feito no fogão além, sem para ninguém. Agora nós vamos juntar todos os ingredientes, mexendo devagarzinho com o auxílio de outra colher. O arroz eu não deixei totalmente cozido, ele vai chegando aqui agora, para a gente finalizar o arroz carreteiro. Agora é só finalizar ele com uma salsinha para ficar bem bonito, bem no finalzinho, porque o milho está bem cozido, senão ele começa a derreter. Está gostoso, Duda? Fala para mim. É gostoso, Marie? Pessoal, então esse foi nosso prato de hoje, arroz carreteiro. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe esse vídeo e me siga aí para mais receitas. Ah, e também deixe o sininho, que toda vez que eu postar alguma coisa aqui no YouTube, vocês vão receber, certinho? Obrigado, pessoal! Tchau! Tchau!